Vamos tentar, 26% de chance. A força deu certo, a força deu certo. Recentemente a gente teve uma nova atualização aí no CSGO com um passe de batalha, a Operação Broken Fang, que adicionou aí ao CSGO diversas novas skins, uma coleção nova aí com várias luvas e skins pra armas aí que ficaram bem caras da noite pro dia, como a Alp Fade, a KX Ray e também a M4-1S Welcome to the Jump. Eu pessoalmente não gosto de investir meu dinheiro em caixas da Valve ou então em estrelas de operações. Sempre que eu tentei fazer isso no passado, eu acabei perdendo dinheiro, nunca consegui ter um profit muito bom. E agora aqui no Keydrop a gente tem uma alternativa muito melhor pra tentar pegar essas skins da nova operação, porque eles lançaram aqui novas caixas temáticas aí com as skins da nova operação. É o seguinte pessoal, antes da gente começar aqui a abrir essas caixas, eu quero gastar esses 27 mil ouros ou 27 mil moedas de ouro que eu fui ganhando aí basicamente abrindo caixas aqui no Keydrop. Sempre dá pra abrir também uma caixa de graça aqui no Keydrop e basicamente várias coisas que você fizer aqui vão te dar ouro grátis. Tem diversas missões que você pode aí cumprir pra ganhar esse ouro de graça, essas moedas de ouro aí grátis. Com o link na descrição também, você já ganha uma grana pra começar aqui no site e também um bônus no seu depósito. Com todo esse ouro aqui que a gente ganhou, eu posso abrir algumas caixas de graça. E eu vou começar abrindo aqui essa caixa mais cara de todas, que custa 19 mil moedas de ouro. Vamos começar então por ela. Vamos ver o que a gente vai conseguir ganhar aqui de graça no Keydrop. Pegamos aí uma USP Cortex. Pra mim, tá bom demais. Eu já vou jogar essa USP Cortex aqui no upgrade e já vou tentar pegar alguma skin mais cara. Ó, vamos colocar aqui uma AK Frontside Mist, 40% de chance. Só pra gente já começar sentindo aí a nossa sorte por um triz que eu não ganhei, velho. Basicamente ia ser 20 dólares de graça. Eu ainda tenho 8 mil moedas, então vamos abrir aqui mais uma caixinha. Vamos ver o que a gente vai conseguir pegar. Acho que vai ser uma Blue Laminate. Beleza, 7 dólares, muito top. Vamos fazer de novo isso, né? Por que não? Vamos novamente mandar ver aqui no upgrade. Vamos ver o que eu consigo. Ó, vou tentar pegar uma skin ainda mais cara. Frontside Mist não deu, então vamos tentar Phantom Disruptor. Rapaz, a minha sorte por upgrade é sempre cagada, velho. Nos próximos vídeos que eu fizer aqui no Game Drop, eu vou gastar mais moedinhas douradas aqui que eu conseguir. Mas hoje vamos focar nessas três principais caixas aqui. Que podem dar pra gente a M4, Welcome to the Jungle, a Alp Fade e a AK X-Ray. Como a gente quer muito tentar pegar logo a AK X-Ray, eu já vou abrir aqui três caixas de uma vez. Então sem muita enrolação, vamos que vamos gastar 6 mil reais aqui no Key Drop em busca das skins aí da nova operação. Eu acho que no caso aqui a gente já pode colocar logo 5 caixas de uma vez. Porque daí a chance da gente ganhar uma das skins tops aí da nova operação vai aumentando. E é claro que a gente pode também ir lá pro upgrade a qualquer momento e tentar a sorte aí. Já que os dois primeiros upgrades deram errado, quem sabe os próximos não deu certo. Olha, mano, a AK X-Ray passou do ladinho ali. E rapaz, colamos, colamos. Vamos lá, mais uma vez. Cada clique que eu tô dando aqui tá sendo 25 dólares. Então vamos, vamos torcer pra que isso aqui compense, galera. Na moral, velho. Dessas três skins aí, a Alp Fade, a AK X-Ray e a M4, a AK X-Ray, a que eu mais quero é a Alp Fade. Eu ainda não comprei nenhuma Alp Fade no inventário. Nem sei se eu vou comprar, sinceramente, mas se eu decidir pegar alguma dessas skins, a hora é agora. Porque provavelmente quando acabar aí a operação, elas vão subir de preço. É o que todo mundo acredita. Pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça. Só o tempo vai dizer. Bom, como não pegamos nada ainda ali na caixa da AK X-Ray, vamos tentar na caixa aqui da M4-1S Welcome to the Jungle. Vamos ver se ela passa aqui alguma vez na nossa frente. 40 dólares, sendo que eu gastei 60. É, ó, dá pra ver algumas facas. A primeira abertura aqui não foi Profit, mas vamos continuar abrindo aqui. Quatro caixinhas de cada vez. Confiar na sorte. Ó, uma M4, né, no ar, aquilo ali é uma skin top, né, uma skin boa. E dessa vez aqui, cada clique que eu tô dando é 60 dólares que tão indo embora. Olha a M4, velho. Quase, mano, quase, velho. Eu acho que no final eu vou conseguir aí uma Alp Fade, mano. Eu acredito. Eu confio, velho. Ó, agora conseguimos um Profit ali de 7.86 Doll. Tá sendo um Profit. Depois a gente pode juntar todas essas skins no Upgrader e tentar pegar uma skin muito braba. Mas eu acho que se a gente continuar aqui abrindo algumas dessas caixas, uma hora vai cair uma dessas skins novas aí da operação. Bom, vamos testar aqui a caixa que a gente ainda não testou, que é onde pode cair a Alp Fade. Pode vir também M4, AK Asimov, AK Neon Rider, várias skins. E dessa vez, cada clique aqui são 100 dólares investidos aí em caixas. Passou uma Alp Fade ali do lado, mas ficou meio longe. Opa, 113 Doll. Essa AK Anubis aqui, ela é bem cara, mano. 44 Doll uma dela. Aí eu tomei uma Alp, não, no ar. Vamos lá. Mas 100 dólares em cada clique. Rapaz, imagina a gente tira rapidamente aqui uma Alp Fade. Mano, isso aqui ia ser épico, velho. Mais uma rodada aqui de 4 caixinhas. Cada clique sem dó, velho. Que doideira. Alp Fade aqui, mano. Caraca, velho. Mano, eu não sei se a chance é boa ou se é uma chance baixa. Mas eu já to com vontade de ir ali no Upgrader e tentar pegar uma Alp Fade ou talvez uma Kaix Ray. Acho que são as duas skins aí que eu mais gostaria de pegar. A M4-1S veio a Compute the Jungle. Não tanto, porque eu não jogo muito de M4-1S. Veio duas AK As Anubis. Vou abrir mais duas caixas aqui, que é o saldo que eu tenho. Já gastamos, mano. Nossa, Alp Fade passando ali. Já gastamos uma paulada, velho. Nossa, esse aqui deu um Profit bom, hein, velho. Gastei 50 dólares, voltou 94. Bom, é o seguinte. Estamos aqui no Upgrader. A gente tem um monte de skins. A gente pode tentar chances baixas. Vamos primeiramente procurar aqui Alp Fade. Bom, a gente tem Alp Fade, Factor New, 1.500 dólares. Minimal Air, 1.300 dólares. A gente tem AK X-Ray de 404 dólares, de 430 dólares e de 850 dólares. Acho que a gente podia tentar aqui pegar uma Battles Carriage. Não deve ser tão detonada assim, não. Vamos ver quantas skins a gente vai querer colocar aqui para ter uma chance boa, tá ligado? Eu acho que eu vou tentar aqui com 25% de chance. Acho que é uma chance boa. Talvez a gente tenha que tentar algumas vezes. Talvez vai de primeira. Vamos ver. Peguei. Mano, tá aí, velho. Descobri a porcentagem, mano. Descobri a porcentagem certa. Não é 40%, não é 50%. Comigo o negócio é mais bruto. 25%. Pegamos a primeira skin que eu queria. A AK X-Ray. Agora, vamos para a mais difícil. Por que é mais difícil? Porque ela é mais cara, pessoal. Alp Fade. A gente tem aqui a Minimal Air, que tá 1.300 dólares. Se eu tentasse colocar aqui a AK X-Ray nela, ia ser 32% de chance. Mas eu vou tirar a AK X-Ray. A gente não quer tentar. Eu vou colocar aqui algo perto de 20% de chance. Isso aqui vai ficar um pouco caro, velho. Vamos com 20%. Vamos acreditar nos 20%. Vou tentar chegar certinho ali. Aqui, 20% de chance. A gente, se conseguir, vai estar multiplicando o que a gente colocou aqui em 5 vezes. Sem mais enrolação. Vamos clicar e vamos tentar, mano. Alp Fade com 20% de chance. Não deu certo de primeira. Bom, eu vou tentar. Em vez da Alp Fade, nessa tentativa aqui. A M4 Welcome to the Jungle. Eu vou colocar ela na condição well-warned mesmo. 398 dólares. Vamos tentar M4 por M4, velho. Só 12% de chance. É uma porcentagem muito baixa de dar certo, mano. Não deu. Vou tentar de novo com 39% de chance. Vou arredondar isso aqui para 40% de chance. 40%, mano. Já é um número muito alto, tá ligado? Acho que a força deu. A força deu certo. Mano, não deu certo, velho. Errei. Caraca, eu tinha certeza que ia dar certo, mano. Pessoal, eu acho que a Alp Fade é muita loucura. Talvez no próximo vídeo a gente possa tentar pegar uma Alp Fade. Mas não ao mínimo, velho. Eu quero a Factory New. Vamos tentar 38% de chance para a M4 1S nova. Welcome to the Jungle. Vamos lá, mano. É uma chance alta. É uma chance boa. Parou. Parou. É isso, mano. Confia, velho. Confia na Cal, mano. Eu sei o que eu estou fazendo, velho. Fala sério, mano. Você está doido, velho. Você está doido, mano. Pegamos a AK X-Ray e a M4 e a coisa do The Jungle. Rapaz, que doideira. Bom, pessoal, eu comecei aqui com, se eu não me engano, 1.090 dólares. Agora a gente está aqui com 1.159 dólares. Fizemos já um profit. E as skins que eu mais gostei, obviamente, que foram aí a M4 e a AK X-Ray. Então, se a gente somar aqui as skins restantes, a gente ainda tem mais de 300 dólares. Ou seja, se a gente quisesse colocar todas essas skins aqui no Upgrade para tentar pegar uma Alp Fade, a gente não teria uma chance muito alta. Ainda mais porque o máximo de skins que a gente pode colocar aqui no Upgrade, se eu não me engano, são 16, né? É, ó. Na verdade, 15. Ou seja, a nossa melhor chance aqui para pegar uma Alp Fade seria 15%. A não ser que a gente colocasse a AK e a M4. Aí a chance sobe para 75%. Mas eu estou achando muita doideira, velho. Bom, acho que vale a pena a gente tentar aquele famoso 1%, tá ligado? Só para falar que eu tentei, mano. Ó, cheguei aqui em exatamente 1%. No passado, eu já tentei fazer isso daqui e deu certo. Já ganhei uma Alp Prince uma vez com 1% de chance no Upgrader. Tudo ou nada, vamos lá. Alp Fade com 1% de chance. Deu ruim, velho. Deu ruim. Isso aqui é doideira. Bom, eu vou abrir aqui mais umas caixinhas só para a gente ter algumas skins a mais aí para usar ali para o Upgrade. Mas agora eu estou pensativo. Será que eu tento meio que no All-In para pegar essa Alp Fade? Ou será que eu deixo quieto? Não sei. Estou pensativo. Bom, foi o seguinte. Eu vou pegar as skins que eu tenho e vou tentar o Upgrade aqui por alguma faca com, sei lá, alguma chance boa, tá? Uma chance boa mesmo para eu conseguir pegar. Tipo, ó, 57% de chance. Se a gente perder, eu vou ficar puto. Mas vamos tentar aqui pegar uma Bayonetta Doppler. Mano, 57% de chance. Beleza. Beleza. Estou safe. Dá para tentar colocar essa Bayonetta Doppler numa Up Fade. Mas eu acho que a chance vai ser muito baixa ainda, velho. Tipo, vamos ser realistas. A gente até ganhou um Upgrade com 25% de chance. Mas é 1 em 4. Ou seja, 3 em 4 de dar errado, velho. A chance de dar errado é muito alta. Eu vou fazer um Upgrade aqui com as skins restantes do meu inventário, tentando pegar algumas facas. Flip Knife com 70% de chance. Deu errado. Deu errado, velho. Deu errado. Mano do céu. O Upgrade que eu achei que seria fácil, deu errado, tá ligado? Então, vamos lançar aqui um Upgrade por uma Opias e Move. 59% de chance. Beleza. Pelo menos a gente recuperou ali as skins que a gente tinha perdido para tentar pegar aquela faquinha. Bom, pessoal. Dos 1.090 dólares que a gente começou, eu já consegui transformar em 1.250 dólares. Um profit muito bom aí de aproximadamente 160 dólares. Muito top, mano. Pegamos a M4 Welcome to the Jungle. Pegamos a KX-Ray, Bayonetta Doppler e Alp Asimov Fio de Testes, velho. Muito top. Pessoal, se vocês quiserem também depositar aqui no Keydrop igual eu fiz e abrir algumas caixas, é só vocês virem aqui no site com o link na descrição, clicar aqui em adicionar fundos e aí vocês podem escolher entre os diversos métodos de pagamento que a gente tem aqui. Cartão de crédito, Payment Wall, G2A, Skins de CSGO, Paypal, PaySafe Card, Cryptocurrency ou qualquer outro método que vocês quiserem aqui. E aí vocês podem selecionar aqui 1 dólar, 2 dólares, 10 dólares, 50 dólares e de acordo com o pacote que vocês vão selecionando, vocês vão ganhando essas moedinhas douradas de graça. Depois aqui na Gold Area dá pra vocês trocarem por caixas de graça. Igual eu vou fazer aqui novamente agora. Vou abrir uma caixa dessa aqui totalmente de graça, só com as moedas douradas ali que eu fui acumulando e aí eu ganho uma skin grátis pro meu inventário. Bom, pessoal, eu tava pensando e eu decidi fazer o seguinte antes de acabar aqui esse vídeo. Talvez seja uma doideira, talvez eu não deveria estar fazendo isso, mas eu vou tentar pegar a Alp Fade. E se não for Factor New também eu nem quero, tá ligado? Pelas contas que eu tô fazendo aqui, a gente pode ter 3 chances, cada uma dessas chances, entre 25% e 30% pra pegar a Alp Fade Factor New. A primeira chance seria com a Bayonet Adopter e a Alp Asimov, a segunda com a M4 Welcome to the Jungle e a terceira com a AK X-Ray. Se qualquer um desses 3 upgrades derem certo, a gente tá num lucro insano, principalmente se for aí no primeiro ou no segundo. Vou dar até um aperto no coração aqui. Eu quero que dê certo já nesse primeiro pra eu ficar com X-Ray, Welcome to the Jungle e Alp Fade. Então, vamos que vamos, velho. Não sei nem se eu fico de olho aberto ou fechado. Eu vou ficar de olho aberto. 28% pra pegar a Alp Fade. Ai, a primeira tentativa deu errado. Ai, meu coração. Vamos lá, pessoal. Ó, eu acho que a AK X-Ray e a Alp Fade juntas já tá um kit muito top. Já tá um combo foda. Vamos tentar. 26% de chance. A força deu certo. A força deu certo. É nóis, mano. Mano do céu. É nóis. É nóis. Pegamos. Caraca, mano. Eu tô sem palavra, velho. Deixa eu respirar um pouco. Mano, a gente pegou. Eu, mano, eu jurava que ia ser só na terceira. Eu jurava que ia ser só quando eu colocasse aqui a X-Ray contra a Alp Fade. Que bom que eu coloquei a Factory New. Porque se eu tivesse colocado a Minimal Wear também teria dado certo, mas a gente perderia aí cerca de 200 dólares. Ou seja, aqueles 1090 dólares que a gente tinha aqui no comecinho, a gente conseguiu transformar em 1900. O que eu mais tô feliz é o seguinte. Eu não queria a M4 1S, o Welcome to the Jungle. De coração, eu não gosto de M4 1S. Eu já tenho a minha lá, que é a Guardian com 3 Titans. Então, pra mim, já tá bom demais. Não precisava dar o Welcome to the Jungle. Mas a KX-Ray é uma K muito legal. É uma K muito top. E pegamos aí, então, pro nosso inventário. Agora, a minha dúvida é qual será que é a porcentagem de fade dessa Alp Fade, mano? Eu tô com medo de vir uma Alp Fade com uma porcentagem muito baixa. Mas, de qualquer forma, esse vídeo já foi muito stonks. Porque a gente lucrou mais de 850 dólares aqui no site hoje. Pelas minhas contas, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. A gente tá com 1932 e a gente começou com, se eu não me engano, 1.095, 1.090 alguma coisa. Na verdade, 840 dólares pra ser mais exato. E o dólar hoje valendo aí 5,45, acho que tá. 4.500 reais de lucro. Mano, a gente começou aqui no site com 6 mil reais e tamo indo embora com 10.500 reais. Mano, que lucro absurdo, velho. Olha, eu tô de cara. Eu tô de cara. Eu vou coletar aqui pra minha Steam as duas skins, mas eu vou ter que dar uma checada nessa Alp Fade pra ver se a porcentagem de fade dela e o float também são bons. Se não for muito bom, eu não sei se eu vou pegar não. Tô pensando. Eu vou dar uma analisada aqui com calma. Já tô recebendo a trade offer aí da KX-Ray. A Alp Fade também estou aí à espera. E no próximo vídeo que eu postar aqui abrindo caixas no Keydrop, eu revelo pra vocês se eu fiquei ou não fiquei com a Alp Fade. Mas de qualquer forma, mano, que vídeo insano. Ganhamos uma AK X-Ray, a nova AK e a nova coleção. Apesar de não ter um float muito bom, a gente conseguiu pegar ela e também ganhamos aí a Alp Fade, mano. Dessa vez, Factory New, velho. Eu nem tentei em Minimoware, já tentei diretamente a Factory New. Sacrificamos ali a nossa M4 Welcome to the Jungle. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like antes de ir embora aí. Se inscreve também no canal e deixa um comentário aí dizendo a sua reação, mano. O que você sentiu na hora que você viu aí eu ganhando essas skins insanas. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e... Falou!